. É difícil acessar aqui também. Está no meio do páscoo. É difícil. Tem boi aqui não? Corre atrás de nós? Não. Toda vez que eu vim aqui eu nunca vi. Cuidado. Vem. Cuidado se enroscar aí. Acho que eu estou ficando bem, hein, Thais? Então. Mais de 30 no shopping. Gente, essa casa é aqui. Olha isso, olha. É aquela que fica no meio da floresta. No meio do mato. Fala, guerreiros. Eu sou o Thiago Furacão. Seja bem-vindo a mais um vídeo de exploração. Pessoal, hoje está eu e a Thais aqui com uma missão. A gente veio aqui para poder identificar a casa de dia. A Thais queria conhecer essa casa de dia, né, Thais? Sim, porque de noite ela é aterrorizante. De dia também, tá? Porque eu estou olhando aqui. Então, pessoal, a minha missão, que é hoje, vindo de dia, era saber se aquela rosa estava aqui, Thais. Então. Foi muito bizarro, né? Foi. Sumiu, gente. Desapareceu. Cara, para quem acompanhou os vídeos no canal, cara, o negócio foi muito bizarro. A Thais foi puxada pela cabeça ali, ó. Estava tentando pegar a rosa da sua mão, cara. Thiago, eu me arrepi só de lembrar. Pessoal, que lenda nós estamos. Estamos aqui na casa da velha do Alzheimer. Eu pus o nome dessa lenda de velha do Alzheimer porque tem um fantasma de uma senhora, de uma velha, nessa casa. E ela não sabe nem o nome, não sabe nem o que aconteceu com ela, nem quem é a família dela. Ela não sabe de nada. Ela não se lembra. E eu acho que ela devia ter Alzheimer quando ela faleceu. Ela me pediu uma rosa amarela. A gente trouxe essa rosa amarela. Ela tentou pegar da mão da Thais. Foi muito bizarro. E depois a rosa apareceu aqui. E eu vi. Ela parece que estava comendo a rosa, Thais. Foi muito assustador, cara. Foi muito assustador. Então vamos dar uma olhada para você conhecer essa lenda de dia. Porque a gente vai vir investigar mais esse local. Isso aí. A gente precisa desvendar o mistério dessa senhora. Com certeza. Porque é o seguinte, pessoal. Nenhum vizinho próximo sabe que essa casa existe. Ninguém sabia que essa casa existia. Então. Ninguém sabe a história disso aqui. Então é muito misterioso. Então já vai descendo dentro do like. Se inscreve no canal. E bora agora explorar a casa da velha do Alzheimer. Bora lá, Thais. Vamos lá, Thiago. Pessoal, pelo que dá para identificar. Essa senhora, ela gostava muito de plantas. É, de árvore. Gostava muito da natureza. E pelo jeito, não sei se morava mais alguém com ela. Mas é muito solitário aqui. Muito solitário. Aqui tem um galinheiro, né? Galinheiro. E na mata que fazia muito barulho. É o tempo todo parecendo que tem alguém andando junto com a gente, cara. Parece que a gente estava sendo observado quando a gente veio aqui de noite. Olha aqui, cara. Didi é completamente diferente, né, Thais? Aham. É muito diferente. E no meio do mato. Literalmente, gente. Olha isso. Vamos lá? Vamos lá. E ela é alta, né, a casa? É alta. É o vaso que a gente trouxe com rosa? Será? Meu Deus do céu. Andou aqui, cara. Foi mesmo. Fiz andando aqui Foi mesmo Senhora? Cara, ela tava aqui próximo, Thais Tava Ela tava aqui olhando essa rosa Credo, Thiago Você escutou ela andando? Eu escutei Olha aqui, Thais É a rosa que a gente trouxe Nossa, Thiago Morreu Cara do céu Meu Deus do céu É a rosa que a gente trouxe, cara Não precisa ficar incomodado com a gente, tá? E você percebeu que eu cheguei próximo Saiu andando? Aham Ela estava aqui Tava A presença dela estava aqui Cara do céu Que bom que a senhora aceitou a rosa A gente fica feliz Mas no dia a gente ficou bem assustado Olha porque ela gostava Ela pediu a rosa Ela gostava muito de plantas De plantas, ó Que era tipo Não sei se é orquide da área Que fala, mas de flor Thais, eu abstei ela ali, ó Caramba, não dá nem pra ver de tira Ela também é de olhar essa, Bia É Olha aí Que esquisito, cara Esquisito Vamos dar a volta ali? Vamos E essa casa é lacrada, né? É lacrada Galera, ela estava aqui Deu pra sentir a presença dela aqui, cara Deu pra sentir a presença dela aqui Ó, tem coisas lá dentro Oi Oi Chama ali Ai, eu tenho até medo aí Então, foi aqui que você foi Me pergunte pela cabeça Daí, ó Olha aí, galera Cara do céu Pela telinha já é sinistro, hein? É muito sinistro Alguma coisa puxou a Thais aqui, ó Eu acho que era ela tentando pegar a rosa da sua mão É, ela queria pegar a rosa Minora Eu tentei olhar ainda Não dei altura E na hora que eu estava saindo aqui, ó Grudou no meu cabelo Muito bizarro, cara E olha só essa casa, galera Tem todos os móveis, ó Ó, vou mostrar pra vocês, ó É lacrada É lacrada? Não tem como entrar dentro da sua casa O que? Pra derrubar uma porta dessa é fácil, né, Thais? Mas a gente não faz isso Não Será que ela morava sozinha? Não sei, cara Porque ali tem vara de pescar Tem piscina Tem piscina Ó, tênis Então Cara, tem tudo na casa Tudo, tudo, tudo É muito bizarro, né, Thais? Tem uma casa com a zona de madeira Antiga, mas é uma casa boa Ai, deixa eu mostrar aqui os móveis, ó Ai, que medo de ver Alguma coisa Olha isso, gente Tem muitos móveis lá dentro Thais, mas deu pra perceber Que ela estava ali com a rosa Ela aceitou a rosa Sim Ela aceitou a rosa E ela estava ali, cara Deu pra sentir a presença dela E a gente escutou Véi, não sei se pegou na câmera Mas a gente escutou É Ela saindo de perto andando, né, Thais? Escutamos Escutamos Cara do céu Ela aceitou, eu acho Ela aceitou A gente pode voltar um dia Tentar fazer um split box mesmo Sim E essa casa é toda lacrada, mano Toda lacrada Ó Uhum Vamos ver aqui Ó, tem uma piscina grande aqui, cara Tem uma piscina Ó, tem um quarto ali Vê se dá pra ver ali, Thais Tem, dá pra ver Porque tem cama lá, ó Tem cama, né Vem por aqui, ó Vamos dar uma volta ali Ó, parece que tem abelha aí, hein Uixi Tá churrasqueirono Vou dar uma volta aqui, ó Tem um quarto ali Não, gente Por fora, né, cara? É Acho que eu vi de lixo ali, sabe Mas de dia dá pra ver Aqui tá exótico, ó Aqui tem uma cortina Tenta filmar lá E põe a lanterna Põe a lanterna aí É que eu sou baixinha Dá pra ver alguma coisa? Ó lá, tem beliche Vira a câmera pro lado, assim, ó Vira a lanterna também Eu não tô conseguindo ver nada Você tá vendo? Cara, eu tô vendo uma beliche Pela tela, você tá vendo? É Nossa, eu sou muito baixinha Não dá pra ver nada Thais, que loucura, cara Pessoal É... Fiquei feliz porque Deu pra ver que ela aceitou a rosa Uhum Foi impressionante, cara O que aconteceu aqui E... Deu pra ver que ela aceitou a rosa E a gente sentiu a presença dela ali E escutou que ela estava perto da rosa Então a gente vai voltar Vai investigar Vamos ver se ela... Se a gente consegue uma comunicação com ela A minha intenção era entregar essa rosa Pra ver se ela, talvez Se ela se lembrasse De alguma coisa No nome dela Alguma coisa Pra gente conseguir Mas a gente não conseguiu ficar na casa aquele dia Não, mas agora a gente vai voltar Pra poder tentar descobrir mais, galera É isso aí Tamo junto É nóis Falou Fui! Tchau Legenda Adriana Zanotto